A partir do momento que a gente recebe o botão de alarme aqui no centro de controle operacional, de imediato a viatura da guarda municipal que estiver mais próxima se desloca para o local da ocorrência. E a polícia militar, que também se faz presente aqui no CCO, também é acionada com a mesma finalidade. As nossas viaturas, elas dispõem de comunicação via rádio e também a gente tem uma localização por GPS. Isso permite uma agilidade muito maior para a gente direcionar a viatura mais próxima da escola para o atendimento de ocorrência.